Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos iniciar, mais um dia, a novena da medalha milagrosa. Olhando para Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, imploremos o seu perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nono dia, chegamos ao final de mais uma novena, em honra de Nossa Senhora das Graças. Façamos a nossa terceira súplica. Ó Mãe Imaculada, fazei que a cruz de vossa medalha brilhe sempre diante dos meus olhos, suavize as penas da vida presente e me conduza à vida eterna. Observe, meus irmãos, que na medalha milagrosa, nós não podemos simplesmente contemplar a beleza da frente da medalha. Mas olha o verso. Aqui atrás estão os grandes símbolos da nossa fé. E o principal deles é a cruz. A cruz está no centro da medalha, porque Cristo é o centro da nossa vida. E quando olhamos para a cruz, a gente se lembra que o sofrimento de Jesus por nós foi muito maior que o meu sofrimento e o seu sofrimento. Por isso, olhar para a cruz é pedir a Deus que suavize as penas da vida presente. Que a cruz de Jesus, que a cruz da nossa medalha, esteja sempre diante dos nossos olhos. Rezemos agora as três avemarias da nossa novena de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Vamos agora rezar as orações finais da nossa novena. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre o que vôlas pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. Este é o seu momento. Faça agora o seu pedido, a sua súplica. Coloque a sua intenção no coração da Imaculada para que ela apresente o seu pedido a Jesus nosso Senhor. Concedei, pois, ao Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes lhe solicitamos para a maior glória de Deus, em engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Repita comigo. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, vamos agora à bênção final. Que esta bênção desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre as suas intenções. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santa Catarina Labore, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco.